É tudo confortável, minha família estável, graças ao meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha lambo confortável Eu tô pisando confortável, yeah, yeah Tá o Bob, esse aqui, Bob, esse aqui tá melhor Família, agora o desafio, hein? Se o Mike perder pro Bob, o Bob vai ficar com o prêmio dele, tá ligado? Vai ficar com o prêmio dele e do Drizzy também Aí Drizzy, tocha pra ele, hein? Geral, com a mão pra cima, quer ser a última da noite Desafio, mas que legal O cara tá trajado a rigor, certo? Geral, com a mão pra cima Tu gostou o traje a rigor? É um trocadilho, moleque Bora lá, bora lá, bora lá Vai! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou ter que mudar o flow, véi Ei, ei, ei E tá ligado, né, meu mano? Que o Bob aqui no repente Tu só ganha a batalha, só que não é inteligente É o Mike do repente, eu vou improvisar Só ganha quando a premiação foi planta capilar Me mande cabelo, vai pra puta que pariu Com essa sobe sola grande, vai virar curva de rio Entendeu, moleque? Aqui tu é pé de freque É só ligado, vou montar no seu jegue Na moral, meu mano Na moral, meu mano, eu vou rimando na defesa Olha a careca dele, parece estelho da princesa Aê! Sem nexo A careca brilha muito, mano, ela dá até reflexo Eu te mato, o cara eu não escuro Aqui é a minha careca, eu perguntei o seu futuro Tô ligado aqui, moleque, tu proceder Eu perguntei o seu futuro, o Mike se vai perder Eu não vou perder, porque você é mané Mas não é só mulher, não consegue fazer cafuné Aqui é a sua mulher, cabelo meu irmão Mas eu que vou, irmão, fazendo improvisação Tá ligado, o bagulho na contramão Minha mulher não faz carangão, não é porque ela não tem mão Já entendeu, o bagulho é sem segredo Se liga aqui, mano Na moral, meu mano, seu verso não é inovador O pior e o fácil, a careca é de escorregador O bagulho desliza Mano, cê não ganha, não venha cortar minha brisa Última de cada, última de cada, vai Última de cada, vai É agora, hein, Bob, é agora, hein, Bob Mata ele, bota ele, bota ele, bota ele Tá ligado, moleque Aqui no repício de improvisada Eu vou fazer o teu bicho de lombada Aí tu lá é Vai ser o bagulho no alarme Aí tá o meu é Que excesso de carne Todo mundo tá fedendo O verso vai avante Ainda bem que tem o Bob Careca de desodorante Aí você tá ligado Aqui cê não tá nice Parece o meu desodorante ou de spice Só vamos virar, vamos pra esse desafio Ó, mano, esse beat é maldito, velho Esse beat é muito horror Mas, peraí, ele é apresentador, ele ganhou, ele ganhou o desafio Sem mais, sem mais Ele ganhou o desafio É, bê, 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 bê E aí E aí E aí E aí E aí